Economia Portanto, para além dos brinquedos Existe outra coisa em que se gasta muito dinheiro E com alguma inteligência e criatividade Também se pode poupar Eu estou a falar da roupa E não, não estou a sugerir Que façam um banco de roupas Para poderem trocar uns com os outros Até porque a roupa está sujeita A questões de tamanhos E é uma coisa muito mais pessoal Que os brinquedos e os jogos Ora, a minha sugestão Passa por pegarem roupas velhas Que já não têm vontade de usar E reciclá-las criando roupas novas Bom, criar um vestido com uma t-shirt Não é má ideia E é precisamente sobre isso que eu estava a falar Só talvez não seja a coisa melhor Para assentar num rapaz, não é? A minha proposta sim Consiste mais em decorar as peças Do que em arranjar maneiras diferentes de as vestir Ora, pode ser através De pintura de novos motivos Ou até mesmo mandando-os tapar em lojas próprias Também podem fazer aplicações Como, por exemplo, flores de pano Em calças de ganga antigas Ou brilhantes e miçangas em vestidos que já não usam Usem toda a vossa criatividade E vão ver que conseguem criar peças giras Únicas e acima de tudo Sem gastar nenhum Oh, Pedro Isso por acaso é um lençol? Não era isso que eu estava a dizer Eu tinha dito para criar peças com novas decorações Não era para as crianças irem para a escola com um lençol Ai, vá, tira lá isso Isso Ai, estupendo lá então Ah, pronto Já estás a descambar outra vez Ai, podem fechar a porta depressa Com licença Economia